De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o professor José Ribas Vieira, ele é professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professor José Ribas, fala pra gente qual a importância de nós, na condição de cidadãos, termos consciência, termos conhecimento da nossa Constituição, porque até mesmo na lei ela diz que nós não podemos alegar desconhecimento da mesma. Então é importante que o povo brasileiro tenha conhecimento dela, que vai estudar não somente quem estuda propriamente a faculdade de Direito? Eu acho que sim, mas o que eu percebo, eu já falei nisso há pouco, é essa ideia que já predomina no Brasil uma vontade constitucional, um querer da Constituição. Então, eu tenho certeza, Alain, que a sociedade brasileira hoje é muito consciente da Constituição de 88. Então, através dos meios eletrônicos, nós estamos aqui, por exemplo, na TV Boa Vontade, são instrumentos, são canais, são instrumentos importantes para divulgar a Constituição. Temos também a TV Justiça, que leva todos os conflitos da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento da sociedade. Portanto, Alain, hoje, pelo contrário, aquela ideia que se tinha há mais de 80 anos no Brasil, que havia um Brasil legal e um Brasil real, eu acho que isso hoje está totalmente mudado. Hoje, eu creio que não existe mais essa diferença entre um Brasil real e um Brasil legal. O Brasil legal, eu acho que hoje está muito evidente no processo da sociedade brasileira. Então, a sociedade tem hoje muita noção dos seus direitos, aquela fila na papuda de ter noção dos seus direitos, de reivindicar os direitos, de reivindicar um sistema penitenciário que funcione. Certo, professor. A Constituição lá trouxe diversos direitos que são básicos aos cidadãos. Eu vou mencionar até aqui alguns, por exemplo, as férias remuneradas, a hora extra, aquela licença maternidade de 120 dias para as mulheres e também a licença paternidade. Qual foi o impacto de aprovações como essas para a sociedade brasileira? Foi um impacto positivo, foi um impacto no sentido de que a sociedade brasileira aprovou esse processo. E, recentemente, nós tínhamos um dispositivo na Constituição de que haveria uma proporcional para o aviso prévio. O Supremo Tribunal Federal até reconheceu esse direito proporcional e coube ao Legislativo criar normas estabelecendo o aviso prévio proporcional. Quer dizer, a Constituição de 88 trouxe direitos trabalhistas importantes e muitos desses direitos trabalhistas ainda estão sendo regulamentados, como foi o caso do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Agora, professor, naquela época, em 1987, em 88, com a aprovação da nossa Constituição Federal, a crise financeira e as eleições municipais que já estavam às portas, tudo isso causou algum tipo de pressão naqueles políticos envolvidos, em todas as pessoas envolvidas? Sim, é importante falar em dois pontos. Primeiro, que a Constituição de 88 é uma Constituição que é feita, elaborada, antes de um processo de globalização. Então, a Constituição de 88 antecede todo o fenômeno de globalização econômica que vai se dar no final dos anos 80 e dos anos 90. Então, a Constituição de 88 teve um problema de sintonia com a questão da globalização. Todo esse processo envolve, naturalmente, uma atualização constante. É importante que a Constituição seja estudada sempre pelos juristas, por todas as partes envolvidas. É importante que ela se atualize constantemente, até porque a sociedade muda constantemente. É importante que caminhe, pare e passo a Constituição e a sociedade. A Constituição já sofreu, Alain, 76 emendas. Recentemente, eu, através do online, através de uma livraria, tive de comprar uma nova Constituição. Minha Constituição não estava atualizada para as 76 emendas. Portanto, a Constituição já sofreu uma mutação constitucional muito grande, através de 76 emendas e através de interpretações constitucionais. Agora, muitas mudanças da Constituição por emendas, elas quebraram o aspecto nacionalista da Constituição, na parte de empresas, fragilizaram muito a política de seguridade social. Nós temos também esse reflexo do que foram as 76 emendas da Constituição de 88. Professor, qual o papel principal dessas emendas constitucionais? Porque se fala muito na mídia hoje em dia, emendas constitucionais, mas para que o nosso telespectador possa entender melhor, qual o papel fundamental que essas emendas têm junto à Constituição? É interessante que, apesar dessas emendas terem atingido o texto constitucional, o que se fala, o que se relata é que muitas dessas emendas estão dando à Constituição uma grande durabilidade. Então, através de uma flexibilidade, a Constituição está sendo durável ao tempo. Professor, qual o papel do Supremo Tribunal Federal na aplicabilidade da Constituição? O papel do Supremo Tribunal Federal tem sido muito importante na aplicação da Constituição, na interpretação da Constituição. Mas o que eu espero é que, nesses próximos 25 anos da Constituição, a sociedade possa ter mais controle a respeito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode ser visto como, como está se colocando, dessa sua supremacia, que ele tenha a última palavra. É importante, então, que a sociedade, é necessário o fortalecimento também do legislativo para que não haja, única e exclusivamente, a presença tão marcante do Supremo Tribunal Federal. Então, professor, é importante que, assim como aconteceu lá em 87, 88, todo aquele processo de transformação, que a sociedade esteja sempre ligada a todo esse processo democrático do nosso país, inclusive também nas questões legais. Exatamente. E a sociedade está. Agora, a sociedade tem que dar um passo mais importante. É em relação a esse maior controle do Poder Judiciário. Certo, professor. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pelos anos de receber aqui, toda a equipe da Boa Vontade TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos no programa Boa Vontade, a entrevista de hoje com o professor José Ribas Vieira. Ele é professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, falando sobre os 25 anos da Constituição Federal. E você segue na audiência da Boa Vontade TV. A TV que faz bem a você.